Aquela que eu queria sentir o seu sabor, mas hoje infelizmente eu sei tudo mudou Aquela que eu sentia o que era o amor, mas as coisas mudaram e assim o fim chegou Aquela que eu queria sentir o seu sabor, mas hoje infelizmente eu sei tudo mudou Aquela que eu sentia o que era o amor, mas as coisas mudaram e assim o fim chegou Tudo começou, tão de repente me recordo de como tudo começou entre a gente Gente, eu tenho medo de tomar strike fazendo alguns reacts aqui Porque eu nunca sei como é que o artista vai se manifestar, né? Se ele não gostar muito da minha opinião, não sei Então eu tenho muito medo Mas vocês pediram bastante pra mim fazer o react da música Desabafando do DK47 Parece que é uma música aí pesada Sei lá o que que é, né? A gente vai descobrir agora pra ser bem sincero Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal E principalmente ativa o sininho Porque é muito importante pra que você nunca mais perca nenhum vídeo meu Porque o YouTube, vocês sabem como é que é? É uma ferramenta que não tá nem aí com as pessoas que assinam contrato com ela Eu fico muito puto com isso, tá ligado? Mas de qualquer forma, gente, é isso, tá ligado? Eu quero que você me acompanhe aí pra ver os trampos Vocês pedindo bastante Eu vou correr o risco de tomar um strike Mas eu vou avaliar essa música aí pra ver se ela é boa como vocês estão falando DK47, Desabafando Esse cara não é o cara que usa frases do Facebook, do Twitter aí nas músicas Que eu vi o meu amigo João Góes falando sobre isso Ele provou isso É, isso não é uma coisa legal Já acho que perde ponto antes de começar Mas vamos avaliar a música aqui com sinceridade Aqui é um canal de opinião Só pra deixar claro Não é um canal de react Não é um canal pago por produtoras É um canal de opinião Onde eu pego e vejo algumas músicas, algumas batalhas E dou a minha opinião Eu não sou dono da verdade Mas eu tenho o meu posicionamento Então é isso daí Eu estudo bastante música Tamo junto, beleza? E let's go! Tchau! 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 Eu adorei, tá tudo legal Pra ganhar like, fama, eu não tô nem aí pra isso Meu trabalho aqui no YouTube é dar minha opinião, passar minha visão Abrir meu mundo, essa mente aqui pra vocês Por isso que eu tenho um canal de música e tenho um canal de opinião Porque é o mundo do Leonardo Gomes, o mundo do rapper de direito, do MVP Então eu me sinto até que deixei dizendo, mas eu gostei demais O DK mandou bem pra caramba, uma música grande Ou seja, uma música falando de vivência, tá ligado? Me identifica... Tomara que caia no chão e se arrepente, filho da p*** Mano, rapaziada, então, voltando ao meu raciocínio Porque essa moto me atrapalhou, tá ligado? Me identifiquei demais, mano Eu já trabalhei de pedreiro, tá ligado? Em obra Eu já trabalhei em uma loja de cartucho Já trabalhei numa floricultura Mercado Açougue Já trabalhei no matador, no frigorífico, tá ligado? Já trabalhei numa funerária, mano E já trabalhei em mais lugares que eu não vou lembrar aqui Então eu já trabalhei em um monte de partes Então quando ele começou a falar lá, abrindo feira Eu acho que alguma coisa assim, tá ligado? Eu me identifiquei bastante Quando ele falou que quando ele começou no rap Quem tinha computador era rico Me identifiquei pra caralho, velho Eu comprei meu computador em 2011 E eu já... Nossa, mano Já era de maior, cipã Eu já... Já tinha vivido bastante Nunca tinha... Nunca tive computador A minha primeira letra eu escrevi em 2007 Eu nunca soltei ela aqui Ela no canal de música Aliás, se você não acompanha meu canal de música, mano Tá de sacanagem, né, brother? Dá uma ajuda aí pro MVP MC Se inscreve no meu canal de música Que está no primeiro link da descrição Que vem hit, vem muita coisa lá É meu sonho E vocês têm que acompanhar isso do começo Que a gente ainda está no começo da carreira Então se inscreve lá Eu acho que nem alcancei mil inscritos ainda lá O que eu estou querendo dizer, gente É que a minha primeira letra, que foi em 2007 Eu até perdi essa letra Eu escrevi com a batida do... Mano, o bagulho é muito louco Eu tinha um CD de rap antigo E no meio desse CD do rap Tinha uma música do Racionais O nome da música é Jorge da Capadócia Do Racionais Nessa música, eu acho que ali uns 50 segundos Só fica fazendo a batida Como eu não tinha beat, não tinha internet, não tinha nada Eu peguei esses 40 segundos e ficava repetindo na fita, mano Pra você ter uma ideia Eu acho que não era nem CD naquela época, tá ligado? Eu tinha fita E daí eu escrevi minha primeira letra em 2007 Com essa batida Que eu ficava voltando e escrevendo Escrevi ali meu desabafo Então quem tinha computador era rico Quando eu escrevi minha primeira letra também Então eu me identifiquei muito com isso, tá ligado? Então eu gostei pra caramba Isso pra mim é rap raiz Isso é rap, rapaziada Rap Essa música é rap de verdade Uma coisa só pra deixar claro Quando eu falo rap É costume, é o meu jeito de te falar Porque o rap veio dos Estados Unidos Então lá eles falam dessa forma Eu tenho muitos amigos dos Estados Unidos E eles falam rap Hip hop Muita gente aqui do Brasil me critica por falar rap Por quê? Porque eu tô falando igual gringo Mas daí fala hip hop Cara, se você vai falar com sotaque brasileiro Não é hip hop É hip hop Porque o H só tem som de R nos Estados Unidos Então você é um hipócrita cuzão, tá ligado? Que tá me zoando aí Mas você também fala com sotaque dos Estados Unidos Enfim, voltando Pra esse vídeo não ficar muito longo aí Porque eu começo a falar, não paro mais Eu gostei demais da música Eu me identifiquei com muitas partes Ficou boa demais, tá ligado? E cara, é isso aí Eu quero pedir seu like, seu joinha Que você se inscreva no meu canal E até o próximo vídeo Eu vou ver aí que vocês estão comentando, tá ligado? Em todos os vídeos de react Pra fazer mais reactives de opinião aí Sérios e tals E tamo junto rapaziada É isso aí, valeu Aquela que eu queria sentir o seu sabor Mas hoje infelizmente eu sei tudo mudou Aquela que eu sentia o que era o amor Mas as coisas mudaram e assim o fim chegou Aquela que eu queria sentir o seu sabor Mas hoje infelizmente eu sei tudo mudou Aquela que eu sentia o que era o amor Mas as coisas mudaram e assim o fim chegou Tudo começou Então de repente me recordo de como tudo começou entre a gente E aí E aí Então de repente me recordo de como tudo começou E aí E aí Então de repente me recordo de como tudo começou